E aí menino, vou te chamar de menino que tá saindo pra dentro da minha casa depois de mim e tá achando que é mais homem. Quem é o dono daí? Antes de você chegar eu já estava aqui. Quero o meu nome pra dentro do salão. Eu sou a dona. Tem saia menina? Eu vou dar de prezeite pra senhora. Deixa ela, que era porque eu trago minha saia. Gente, aqui eu tô numa boate, né? Em São Paulo. É uma boate aqui em São Paulo. E onde tem um... E as meninas, tudo isso que a gente veio cuidar. Então já existe uma pombagira aqui, né? A forjou uma pombagira aqui dentro, né? Tô cuidando tanto de alguns assentamentos aqui. Eu não posso mostrar muita coisa da casa, tá bom, gente? Porque eu não posso identificar a casa. Mas essas coisinhas aqui não tem problema. Já tem os assentamentos de Zé Bimenta, da estrada. Tranca a rua, eu vou colocar pro lado de fora. Tô mexendo com as energias desse local, né? Então vamos ver o que é esse espírito que já mora aqui, quer, deseja. E a gente vai estar começando a cuidar de tudo que ela quer e deseja. Ai, pra quem é de boa noite? Boa noite, daí a vossa inscensa, só lá vai sua banda, só lá vai sua morada, só lá vai sua bojeita. E aí, menino? Vou te chamar de menino que tá entrando pra dentro da minha casa depois de mim e tá achando que é mais homem. Quem é o dono daí? Como que cumprimentam a pombagira? Ainda mais quando vem cigana, né? Vai combinar então com agora com a verdadeira dona? Isso aí. Agora tem entendimento, menino. Agora estamos conversando. Quero o meu nome pra dentro do salão. Eu sou a dona. A força desse menino aqui que você veio recorrer, ajuda. Pede pra colocar aqui na goiabeira. E essa... Safada. Aqui dentro. Manda tomar banho com a minha goiaba. Tomar o banho. Sete, sete, luas. Você lava o seu casuar. Colocar a força do fechado pra fora. Quem mandaram a segurança. Porque putaria quem manda sou eu. Antes de você chegar eu já estava aqui. Eu conheço. Traga uma das suas meninas pra mim. A que você confia. Agora? Não. Você vai escolher. Pausa rápida nesse vídeo. Você tá sabendo da festa beneficente que eu estou fazendo? Me ajuda as crianças de uma comunidade. Vou estar fazendo uma festa de julina. Vai ter comida típica. Dança dos... Aquela brincadeira dos antigos. A dança da quadrilha. Vai ter várias brincadeiras lá. E eu preciso da sua ajuda. Já fiz a doação do meu próprio bolso. A Agatha também. E agora eu preciso da sua colaboração. Lembrando que quanto mais você é aberto pra povo da rua. Mais seus caminhos também se abrem. Então vamos ajudar essas crianças. Meu número do Pix é esse. Vamos nessa corrente de caridade. Axé. No meu quarto essa menina só vai levar os homens belos. Só os belos. Só futebol tem belo lá dentro. No meu quarto não entra carnici. Você vai me dar. Então eu posso terminar de aprontar eles. Pra ficar bonito. Pra ficar orgulho. Enquanto você não me der meu quarto. Nosso assunto não está fechado. Não vou dar um quarto essa senhora. Não dá meu quarto. Eu vou dar um quarto pra você uma semana. Já se servou ainda. Então corre. Seu homem de gimbre. Está fazendo um trato com o Pomba Gira. Agora você está pensando pra frente. Agora melhora, né? Tem casas agora abertas. Quero o homem belo. Se entrar carnici eu fecho o caminho. Tem saia menina? Dois cavalos não se usa saia? Usa sim. É que hoje nós viemos conhecer a casa. Não trouxemos. Peço a boa. Mas vocês vêm trabalhar no santo e não traz saia de Pomba Gira? Axé, agora eu vou... A próxima vez que a gente vier aqui a gente vai trazer a nossa saia. Agora eu quero uma saia de presente. Axé, qual cor que você gosta? Vermelha, vermelha com preto? Traz vermelha. Com veste azul e dourada. Axé. Será dela? Eu vou dar de presente pra senhora. Deixa ela, que era pra eu ter trago a minha saia. Tá cumprido o trato? Tá cumprido. Eu vou indo embora. Claro. E é Pomba Gira Samanta. Pomba Gira Samanta é mojo, Bah. Agradeço a vossa presença e a vossa beleza aqui. A cigana também, tá? Claro. E é Pomba Gira Samanta. A próxima vez que você me assaia, ou uma saia de santo, eu coloco as Pomba Gira e a linha cigana com raiva de vocês. Axé, não será rei. Não trabalho sem saia. Se vocês vão pra casa de Pomba Gira, se vocês vão pra casa de cigana, leva a nossa força. Axé. Agradeço o vossa presença. Axé. Axé. Axé.